Não se deixem levar por fake news, a gente sabe da grande quantidade de mensagens que rolam em grupos de WhatsApp, no Facebook. Como é um vírus novo, muito não se sabe ainda dele, então estamos aprendendo. Por isso as orientações são sempre muito dinâmicas e a importância de estar sempre seguindo o site do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, para saber o que está acontecendo no país e no mundo.